Seguindo com a nossa série de vídeos sobre os excluídos da história, aquelas pessoas importantes que a historiografia pagou por racismo, machismo, homofobia e etc. Nós viemos hoje falar sobre uma mulher negra que foi muito importante para a história do Brasil, sobretudo para as classes populares, que é a Laudelina de Campos Melo, que foi uma mulher negra que lutou muito pelo direito das empregadas domésticas no nosso país. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil, não foi cabal, não, 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 não. A Laudelina nasceu em Poço de Caldas, em Minas Gerais, em 1904, então 16 anos após o fim da escravidão. Ou seja, pouquíssimo tempo depois, né? Deveria estar uma bagunça e um caos. Uma das coisas que mostra isso da recente abolição é que a mãe dela trabalhava como empregada doméstica na família que tinha sido proprietária dos avós da Laudelina, né? Então, tem toda essa continuidade da profissão da empregada doméstica que a gente tem hoje, enfim, de todos os... da precarização desse trabalho, com... remetendo ao trabalho doméstico que também era o que acontecia na escravidão. O pai da Laudelina morreu muito cedo e ela, muito jovem, desde a infância, teve que trabalhar como empregada doméstica pra ajudar a mãe, tanto, né, com as questões domésticas da casa, de limpeza, enfim, quanto também pra cuidar de cinco irmãos, e por isso a Laudelina teve que largar os estudos que ela foi só até a terceira série nesse momento. Então, a primeira gremiação, o primeiro grupo grande, assim, que ela fez parte foi o grupo 13 de maio. Alguns autores e autoras sugerem, inclusive, que ela foi presidente dessa gremiação com 16 anos, e era uma gremiação que tinha como objetivo fazer atividades recreativas, enfim, juntar a galera, a comunidade negra, de Poço de Caldas, em Minas Gerais. Com cerca de 20 anos, já casada e com um filho, ela vai morar em Santos, e também vai participar de um clube chamado Saudades de Campinas, que também era um clube negro, né? Essa época, enfim, do pós-abolição, os clubes negros, eles ganham muita força, porque é o momento, é o espaço em que essas pessoas, elas têm como se unir, pra, enfim, atingir certos objetivos, às vezes, essas associações de ajuda comunitária, né? Ah, pagar algum médico, alguma coisa, então, esses clubes foram muito importantes no pós-abolição. A Laudelina, então, como ela já vinha dessas agremiações, em 36, 1936, ela se filia ao Partido Comunista Brasileiro, e começa, então, a marcha mais forte nos movimentos sociais mais estruturados, digamos. Nesse mesmo ano, ela fundou a Associação de Trabalhadores Domésticos em Santos, e depois essa associação, no período do Estado Novo, é fechada, e só vai abrir com o final do Estado Novo, em 46. Essa associação, ela é uma das pioneiras, junto com a Associação de Trabalhadores Domésticos de São Paulo, então, foram as duas primeiras, ali, nessa época, que surgiram, que eram associações que tratavam dos direitos dessa classe de trabalhadores. Nessa época, ela também fazia parte da Frente Negra Brasileira, também era um outro grupo, enfim, nessas questões da raça e classe, também, que ela fazia parte. Então, em 48, o marido dela faleceu, e por conta desse falecimento, ela teve que trocar de ambiente, enfim, conseguiu trocar de emprego, e conseguiu um cargo de gerente. Esse cargo era num hotel fazenda, de Mogi das Cruzes, onde ela ficou até 1953. Quando a empregadora dela faleceu, ela vai morar em Campinas, e lá ela começa a se aproximar um pouco, também, do teatro com o movimento negro. E aí, ela entra no Teatro Experimental do Negro, em que o objetivo é empoderar, justamente, pessoas negras, através da arte e do teatro. E ela fundou, na cidade, uma escola de música e de balé, voltada, também, pra essa população. Bom, a Laudelina, ela continuou trabalhando como empregada doméstica até 54. Depois disso, ela abriu um próprio negócio, tem uma pensão, também, e começa a vender salgados em jogos de futebol de dois times da cidade. A partir daí, então, ela começou a se dedicar mais integralmente às suas atividades de militância. Ela funda, em 57, o baile Pérola Negra, então, um baile de debutantes exclusivamente pras meninas negras da cidade. Eu não consigo ouvir, não me lembrar da música da Gal Costa. Pérola Negra, te amo, te amo. Nunca me disse. Eu não sou muito do tempo. Esse baile de debutantes, ela organizou pra que acontecesse no Teatro Municipal de Campinas. Só que, nessa época, né, ainda com muito estigma, nessa época até hoje, né, mas com muito estigma da, enfim, por ser um lugar da elite, o teatro não queria que esse baile acontecesse lá. Então, ela foi até, foi na imprensa, se posicionou nos jornais, e, a partir disso, o teatro, então, abriu, né, pra que acontecesse esse baile lá. Então, é bem interessante ela ir atrás, né, disso, pra que acontecesse o baile nesse espaço que não era pra ter esse tipo de pessoa lá, né. Então, isso é bem interessante ela ter essa visão já de conseguir trazer a imprensa pro lado dela. Então, ela estendeu a ação dela, abrindo uma nova associação da categoria em Campinas, que tinha dois grandes objetivos muito legais. O primeiro deles era pra alfabetizar as pessoas, porque considerava que era o primeiro passo pra entender os direitos que as pessoas tinham, pra depois requisitá-los na justiça, na política, e, enfim, sensacional. E o segundo objetivo era também estimular a solidariedade entre essas trabalhadoras e, inclusive, no evento de inauguração, tiveram presente 1.200 mulheres em Campinas. Com a chegada da ditadura militar, né, a gente sabe que, enfim, essa ação sindical e ação de movimentos sociais, ela foi muito reprimida. Ela começa a atuar também um pouco ali com a igreja progressista, enfim, e ela é presa no ano do golpe e, depois, é liberada. E a associação que ela tinha criado só conseguiu continuar funcionando porque ela aceitou que ela funcionasse nas dependências da UDN, né, da União Democrática Nacional. Então, tem que ter esse jogo de cintura, infelizmente, nessa época, né, pra que isso acontecesse. Em 68, teve uma grande competição pela liderança da associação dela, que acabou diluindo essa associação e ela acabou largando por um tempo a sua ação política por uma questão de saúde. Então, em 82, ela vai retomar a direção dessa entidade e, com apoio, né, conjuntamente com o deputado Chico Amaral, ela propõe um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional pra reconhecer a categoria das empregadas domésticas como uma categoria de trabalhadoras. porque daí tu tem os teus direitos mais garantidos porque tu é uma profissão regulamentada, que historiadora até hoje não é também. Então, eles começam a ter o direito de ser assinado na carteira, né, de ter a carteira de trabalho. Gente, a gente tá falando da década de 80. Então, assim, até 30 anos atrás, empregadas domésticas não tinham direito à carteira assinada. O que que tu faz quando tu fica doente, quando tu te aposenta, quando tu entra em licença maternidade? Tu não faz, tu fica mais pobre. Então, em 88, no mesmo ano da nossa maravilhosa Constituição Cidadã, a Laudelina consegue transformar a associação dela num sindicato, que é o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Bom, a Laudelina, ela vai falecer em 1991, com 87 anos, em Campinas, né, e ela deixa a casa dela, onde ela morava, também pra esse sindicato que ela ajudou a fundar e a construir. Uma das fontes que a gente utilizou pra construir esse roteiro é o Heroínas Brasileiras em Cor 10, da Jarri de Arais, eu não sei se é assim que fala. E nesse aqui, ela fala da história da Laudelina, e o que é legal também, inclusive pra passar em sala de aula, que tem várias histórias de mulheres negras, a gente até já falou num vídeo, né, sobre livros de história a ver com mulheres, e ela conta um pouco da história da Laudelina, então vou ler essa última parte final aqui pra falar um pouco sobre a história dela. Tantos foram os seus feitos, que queria aqui citar, feminista negra e forte nos inspira a batalhar, e lutar pelos direitos sem parar e sem calar. Tudo que foi conquistado para essas trabalhadoras, começou com Laudelina, que foi tão transformadora. A coragem que ela teve nos é muito inspiradora. As empregadas domésticas, com direitos garantidos, possuem mais dignidade, e isso deve ser mantido, pra acabar a exploração e o racismo destruído. No ano de 91, Laudelina faleceu, mas deixou a sua casa para a luta em que viveu, e hoje é do sindicato, que em Campinas ela ergueu. Então, acho que é bem legal, assim, porque fala um pouco da história de um jeito mais livre, assim, descontraído, né. Alguma das coisas que a gente gostaria de comentar, então, sobre a vida da Laudelina, né, que a gente trouxe aqui sobre toda essa trajetória, é que é uma das personagens, que eu acredito, assim, na história do Brasil, que mais conseguiu unir a luta, raça, gênero e classe, assim, é muito imbricado na história dela, e que ela realmente viveu praquilo, né, então, isso é uma das coisas que eu mais admiro, e acho muito legal da história dela. Então, pra retomar também o que a gente falou no início, percebam que a profissão de empregada doméstica, ela mantinha características da escravidão, a ponto de não ter uma carteira assinada, e eu não sei se vocês lembram, que em 2015 nós tivemos toda aquela polêmica, em torno da aprovação da PEC, ou seja, Projeto de Menda Constitucional das Domésticas, que dava mais direitos trabalhistas pra essas domésticas. Eu me lembro, inclusive, que pessoas da classe alta diziam, mas imagina, eu não vou poder mais contratar as minhas empregadas, porque eu vou ter que pagar muitos direitos. Gente, que isso? É tipo assim, é só pagar o que tu paga pro funcionário normal. É essa visão, é esse legado que a escravidão deu também, né, não só nisso, mas também da própria configuração das casas, né, dos apartamentos, enfim, que tem a dependência, que tem quartinho. A dependência desse tamanho doméstico, né. Que é pra pessoa morar ali, né, ou seja, a pessoa não tem vida, ela tem que morar no trabalho, enfim, tem até umas páginas do Facebook que tem aqueles, acho que é aquela eu, empregada doméstica, que ela faz as postagens de anúncios de emprego, né, nessa área, que são, tipo, muito absurdos, assim. Então, essa PEC regulamentava o seguinte, décimo terceiro salário, porque, afinal de contas, são funcionárias, como funcionárias tem horário de trabalho, ou seja, se tu quer que ela durma na tua casa, tu vai ter que pagar hora extra. que ela não é exploração, é trabalho, por mais que seja parecido, às vezes. E, evidentemente, um salário mínimo respeitado, afinal de contas, por favor, né. Só que essa PEC, ela, por mais que tenha sido muito importante, e ela com certeza é, a gente sabe que aqui, no nosso país lindo, maravilhoso, normalmente as leis não são respeitadas, né. E uma notícia que a gente selecionou do Brasil de fato, de 2019, essa notícia, vai falar que apenas 32% das trabalhadoras domésticas tem sua carteira assinada, ou seja, é uma precarização muito grande desse tipo de trabalho, uma insegurança, né, para essas trabalhadoras. E a gente vê que, com a crise, enfim, com a chegada da crise econômica no país, a gente sabe que esse trabalho, ele se precariza ainda mais, né, porque as pessoas tendem a aceitar trabalhos mais precarizados, e por conta disso, as mulheres acabam tipo, tá, não vou assinar carteira, então, vamos fazer um contrato, assim, informal, né, de trabalho ali, como, ah, eu te pago tanto por mês, não tem nenhum contrato, não tem nada, e por consequência, não tem nenhuma segurança também no seu emprego, né. Isso. E é interessante, assim como a Laudelina representava e pontuava, que a gente não está falando aqui de uma mulher universal, e tudo, quais são as mulheres mais afetadas por essa precarização? As mulheres pobres, e como a gente sabe, no Brasil e na América Latina, a pobreza tem cor, então, as mulheres negras são as mais afetadas por essa precarização do trabalho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não sei se vocês conheciam a história da Laudelina, né, e se vocês quiserem dar dicas de outras personalidades para a gente trabalhar aqui no Excluídos da História, a gente agradece. Compartilhem a história da Laudelina, compartilhando esse vídeo, dando like aqui no canal, se inscrevendo, é muito importante para a divulgação e para a gente continuar podendo fazer esse tipo de conteúdo que a gente considera muito importante e que não tem no YouTube um vídeo, assim, completo sobre a história da Laudelina, por exemplo. Toda a bibliografia que a gente utilizou para fazer esse roteiro também está na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem conferir lá. Até o próximo vídeo. Tchau.